Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Conforme prometido, eu tô trazendo aqui pra vocês uns produtos, né, o dia de hoje é dos nacionais, mas vou trazer também dos importados das máscaras que trazem aquele tratamento, aquele dano oculto no cabelo, geralmente aquele dano mais interno, né, que tá ali abaixo daquela camada de gloss, né, então assim, tem os danos mais internos realmente do córtex, né, que são os mais perigosos, que são os que trazem afinamento pro cabelo, são os que trazem quebra pro cabelo, Muitas vezes você não consegue ter um cabelo comprido, tendo progressiva, né, porque o seu cabelo quebra, cresce, chega naquele momento e quebra, né, especialmente se você faz progressiva e constantemente tá fazendo uso de fonte de calor aí no seu dia-a-dia, tá? Lá no outro vídeo eu falei pra vocês, assim, de, é, pra vocês darem preferência por máscaras, vocês que fazem progressiva, pra dar preferência por máscaras que tragam o quê? Aquele tratamento a mais, aquela tecnologia, sabe, então que tragam realmente ativos de qualidade, quando eu falo ativos de qualidade, não é, ah, porque é silicone e tal, ah, porque é proteína do leite, proteína do trigo, mas sim, assim, qualidade do produto, tá, independente da marca. Então, quando vocês fazem progressiva, vocês querem o quê? Tirar aquele frizz do cabelo, aquela faixa porosa, ave maria, a minha faixa porosa já existe desde sempre, não tem jeito, desde a época que eu tinha progressiva eu já tinha ela, então quando a progressiva começava a sair, eu já via logo que aquela faixa porosa já começava a ficar assim, aquele negócio, sabe, ficar destoando o resto do cabelo. Então, uma das coisas que me fazia fazer progressiva era o frizz, né, o cabelo assim, todo arrepiado, e também essa faixa porosa, que hoje em dia, essa minha faixa porosa, eu corrijo ela com outros produtos, por exemplo, o Anaglow, da Bad Red, né, que é um gel com óleozinho, então, ó, meu cabelo tá aqui assim, aí eu vou e passo um produto assim, feito esse, ó, faço assim, aí o brilho vai vir na hora, né, vai diminuir, assim, aquele frizz, ó, então o cabelo já fica bem arrumadinho, mas pra quem prefere, realmente, aquele gloss ali, aquele gloss mais duradouro, faz progressiva, né, eu como eu quero aqui que meu cabelo fique cacheado, ondulado, etc, eu não faço mais progressiva, mas eu não sou contra progressiva, eu nunca fui, tá, é, vamos lá começar, né, então, vou começar aqui com vocês por hidratação, né, a parte mais básica, eu falei pra vocês, que vocês podem sim ter máscaras puramente hidratantes, máscaras que tenham hidratação e tenham proteínas também, porque vão funcionar, máscaras que tenham extrato, mas que também contêm proteínas que também vão funcionar pra etapa de hidratação, visto que as proteínas fazem com que segure muito mais água no cabelo do que somente os extrato, mas essa máscara aqui, gente, ela é puramente hidratante, ela é maravilhosa, ela tem extrato de beterraba, e a beterraba, ela tem bastante açúcar, né, parece que também vem açúcar, vem açúcar aqui também nessa composição, ela é assim, amarelinha, ela é maravilhosa, já tem resenha dela aqui no canal, então, sou apaixonada por essa máscara aqui, da marca Inoar, a que eu mais gosto é essa aqui, e aquela Inoar Doctor de nutrição, e é de hidratação também, mas é de nutrição, minha gente, mas assim, a minha é a versão antiga, depois eu vou até adquirir a versão nova pra contar pra vocês se tá a mesma coisa, se melhorou, ou se ficou machucada, muita gente falou assim, que perdeu mais aquele poder, né, então, vou falar aqui tudinho pra vocês, tá bom? Mas essa aqui, gente, maravilhosa, fica aqui na indicação com uma máscara puramente hidratante. As máscaras puramente hidratantes, elas acrescentam, o quê? Muita malhabilidade no cabelo, então, o cabelo com progressiva tende a ter esse processo de enriquecimento, principalmente por quê? Aquele processo de chapagem, a tua água vai embora toda, né, você vê assim, que chega, sobe a fumaça, sobe a fumaça, que tá ali a prancha super quente, super quente, né, mechas muito fininhas, então, realmente, o dano de degradação de água é muito grande. Então, assim, de primeira, fez a progressiva, minha amiga, já faz hidratação aí, pro teu cabelo ficar, sabe, voltar ali ao nível de hidratação. Então, essa aí é um exemplo. É, tem, a próxima aqui, é uma máscara de reparação, que ela promete nutrição profunda, diz que repara raiz e pontas, efeito antitesoura, que é a Eudora Ciage Nutri Rosé, essa máscara, ela é fantástica, já tem resenha dela aqui no canal, inclusive, da época que eu tinha progressiva, né, no meu cabelo, que eu tava em transão, gente, e ela é muito incrível, esse produto, então, vale muito a pena, mesmo hoje, pagando o preço cheio dela, ela tá uns 60 e pouco, quase 70 reais, mas vale muito a pena essa máscara. Então, ela tem aquela biotecnologia Finite 4D, parece que eu não usei, né, mas já usei. Ela tem aquela tecnologia Bio Finite 4D, que ela traz o quê? Proteínas na composição, traz aqui também extrato de alga marinha, então, assim, ela traz muita hidratação pro cabelo, maleabilidade, ela vem menos focada na etapa de reconstrução. Então, ela vai doar, sim, flexibilidade, maciez, nível de hidratação, vai doar até um preenchimento pro teu fio, deixando teu cabelo bem seladinho, o cabelo sem volume, que muita gente que tem progressiva corre, né, atrás de sair. Então, assim, gente, ela é maravilhosa, ela vem com LX de rosas, né, que é rico em vitaminas e antioxidantes, assim, é uma máscara que eu sinto muito esse poder de reparação, quando a gente fala reparação, é como se fosse a reconstrução da superfície do cabelo, sabe, pra trazer aquele gloss. Então, assim, ela é muito boa, inclusive, quando a progressiva, inclusive, está saindo, tá? Então, assim, maravilhosa, muito, muito boa. A próxima aqui é uma máscara que eu sou apaixonada, que é a Max Ovin Forte, da marca Max Blend. A marca Max Blend, ela é especialista em fazer progressiva, né, é uma marca nacional. Então, a marca muito boa, a progressiva da Max Blend, ela é bem conhecida. Inclusive, vou deixar aqui pra vocês o link do kit desse produtinho aqui, que vale mais a pena comprar o kit do que mesmo a máscara separada. Então, o kit eu acho que sai por R$80, R$80 e pouco com o meu cupom de 20%, tá? Então, muito, muito bom o cupom. Ela vem com depantenol, de rícino, biotina. Ela também vem queratina na composição. Então, ela vai tratar o mais profundo do teu cabelo, trazendo fortalecimento, não enrijece de forma nenhuma. Então, o cabelo vai ficar realmente muito maravilhoso. Esse aqui eu já usei muito, gente. Eu sou apaixonada por essa máscara mesmo agora, depois que eu encerrei minha transição capilar, tá? Então, é uma máscara que traz muito brilho pro meu cabelo, muito selamento. É impressionante aqui o nível desse produto. É um produto de manutenção da progressiva. Quando a gente fala de manutenção da progressiva, a gente tá falando assim, porque vai tratá-lo e o que o teu cabelo tá precisando, mesmo que você não esteja vendo o dano, certo? Próxima aqui também é da Max Blend, que é incrível, gente. É a cronograma capilar. Essa aqui, ela vem também as três etapas do cronograma. Essa aqui, gente, é muito, muito, muito boa. Sendo que eu sinto que essa aqui vai tratar o cabelo que já tá com quebra, um dano, assim, maior, sabe? Aquele cabelo que tá, assim, por exemplo, desse jeito aqui, essa aqui vai ser melhor, porque ela vem com a queratina um pouco mais intensa do que nessa aqui. Essa aqui a gente tem um balanço perfeito das três etapas do cronograma. Ela é muito boa, ela é de quilão. Ela custa 50 reais, como o meu cupom sai mais barato. Então, ela é assim, ó, branquinha. Dá pra você, sua família, usar. Inclusive, é muito boa pra ter em salão também. Essa aqui vem de um quilo e aqui vem 500ml, mas no kit a gente tem a presença do shampoo. Mas no kit desse aqui a gente tem a presença do shampoo e também tem o óleozinho, gente, que dá pra fazer uma equitação. Ele é maravilhoso. Então, eu sinto nessa aqui uma presença muito forte da hidratação com a nutrição, tá? Então, maravilhoso. O cabelo fica muito, muito, muito brilhoso. A próxima aqui, gente, é uma maravilhosa, maravilhosa, que eu testei esses dias, assim, e fiquei apaixonada esses dias, né? Esses meses, né? Que é essa aqui, a hidronutritiva, ela é carioca da Lula. Essa máscara aqui é lançamento desse ano. No caso, assim, é uma linha, né? Tem o shampoo, gente. O shampoo, apenas invista no shampoo, minha querida, porque o shampoo, ele é maravilhoso. Ele vem com 500ml, ele é totalmente transparente, mas ele, gente, ele não resseca nada. Ao contrário, o cabelo fica muito, muito gostoso. Então, isso aqui, pra um pós-progressivo, vai ser a perfeição, tá? Eu sinto bastante aqui a nutrição com a reconstrução, apesar dela dizer assim, hidronutritiva, mas é uma máscara que me surpreendeu muito, sabe? No quesito de preenchimento do cabelo, sentir que o cabelo tá mais forte. Nossa, então, assim, pra mim, ela é maravilhosa. Ela tem um cheiro gostosinho, não é um cheiro forte, tá? Então, ela é assim, branquinha, dá pra toda a cor do cabelo usar. É muito, muito boa mesmo essa máscara, em conjunto com o shampoo, minha filha. Apenas testem, tá? Tem a proteína, né, pré-shampoo também, mas eu nunca usei, mas as pessoas só falam bem. Lá no Amazon, já vi, assim, avaliações maravilhosas do pré-shampoo, né, dessa proteína. Então, assim, se você puder, né, investir também na proteína, vai ser ainda melhor pro teu cabelo, tá? Então, assim, Lola, gente, assim, Lola, eu sempre acho que Lola tem um nível, sabe, muito bom de manutenção pra cima. Essa aqui, no caso, é um tratamento forte, tá? Quando a gente pensa no cabelo de praia, é o que tem que ser um tratamento forte, né? Porque o cabelo de praia é aquele cabelo que viu ali muito, muito raio solar, aquele cabelo que viu o mar, né? Meu Deus, o cabelo que viu o mar já sabe, né? O bagaço que... Então, essa aí salva mesmo, salva muito. A próxima aqui é a Match, essa cauterização do Boticário. Ela não vem com queratina, diferente da cauterização da Eudora. A cauterização da Eudora é pra um cabelo que tá muito mais danificado. Eu já tinha feito esse aqui da foto, que eu sempre uso essa foto pra falar pra você que, meu Deus, como é que eu deixei meu cabelo chegar nesse estado. Então, é um estado de um cabelo que tá prestando urgentemente queratina, né? Mas, assim, seu cabelo acabou de fazer a progressiva, teu cabelo tá ok, né? Não tá aquele cabelo quebrando e tal. Vá nessa aqui, porque ela traz um selamento incrível. Inclusive, boa também pra quando o selamento tá caindo, tá? Então, já tem resenha dessa linha aqui no canal. Ela traz muito preenchimento. Ela tem um nível, gente, assim, daquela L'Oreal Gold Quinoa, sabe? De preenchimento e brilho, força. Nossa, é incrível. Essa máscara aqui é muito boa. Inclusive, vende a versão de refil. Caso você tenha um potinho aí em casa, você compra o refil, né? Que isso é bem mais barato que qualquer pote, tá certo? Então, essa aqui, gente, eu sou apaixonada. O shampoo é incrível demais. Se você puder usar com shampoo também, vai ser uma maravilha. O shampoo dá pra você usar em qualquer etapa do cronograma. Eu sinto, assim, que é um shampoo que não é aquele shampoo reconstitou, sabe? Que deixa o cabelo inflado. Não. É o shampoo, é bem coringa. Então, muito incrível. Demais, demais. Em primeiríssimo lugar, que eu deixei um kit. Que, gente, o kit, assim, geralmente a gente fala em kit, né? É um produto que traz mais de uma etapa ali. Mas na etapa que eu digo assim, você vai usar numa reconstituição. Depois, na sequência, vai vir a nutrição. São produtos mais fortes, mais eficazes. Inclusive, pra um cabelo que tá muito mais danificado. E eu tô falando de quem, gente? Kit, reconstitão, natura, lúmina. Gente, isso aqui é perfeição. Perfeição. Esse coisinha aqui, esse primer, minha gente, faz um milagre no cabelo. Um milagre no cabelo. Eu sei que, assim, na primeira vez que eu usei, eu achava que meu cabelo ia ficar duro. Inclusive, esse primer aqui, ele vem dizendo, né? Que é pra você apenas aplicar e deixar. Não é pra ficar enluvando. Porque, ó, ele parece um mel. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, esqueci de mostrar a textura. Ele parece um mel. Se eu for virando aqui, ele vai caindo, ó. Então, ele parece um mel, uma geleia, sabe? Ai, o cheiro é maravilhoso. É um cheiro gostoso verde, pra quem gosta de cheiro verde. Vai amar isso aqui. É todos os cheiros da Natura Lumina, né? Tem cheiro assim, verde. Então, é um produto que você aplica e deixa no cabelo. Mas ele não enrijece o cabelo. É assim, é um produto que tem um nível de tecnologia que ele vai tateando ali. Como se tivesse micro-robôs que vão procurando, dando o teu cabelo e vai colocando proteína onde cabe. Então, todas as minhas Lumina tem aquela tecnologia proteína, né? Que nada mais é do que proteínas, proteínas vegetais que vão sendo deposadas no teu cabelo onde precisa. E como é que isso funciona, Milena? Geralmente, o teu cabelo, quando ele tá mais danificado, ele tem assim, ele tem uma carga negativa. Então, os produtinhos aqui, eles meio que tem uma carga positiva. Então, são atraídos por essa carga negativa. Meio que funciona assim, falando grosseiramente, tá? Então, gente, isso aqui é perfeição. Perfeição, reconstrução primeiro. Aí, depois você vai e aplica essa máscara aqui, que é muito rica em manteiga de murumuru. Gente, é perfeição demais. Esse produtinho aqui, ele já foi especificamente voltado para cabelos quimicamente danificados, né? Então, pode ser qualquer química progressiva, tintura, descoloração. Mas, assim, falando dos danos ocultos do cabelo, que geralmente os danos ocultos de reconstrução são os mais, assim, invisíveis mesmo. Então, pensando nisso, já invista numa linha feita essa aqui. Você pode investir em qualquer uma dessas aqui. Mas, pensando no dano ali mesmo do córtex, sabe? Isso aqui vai ser muito boa. Lembrando que a manteiga de murumuru, ela tem uma penetração muito boa no cabelo. Então, a manteiga de murumuru também é um agente nutritivo, reconstrutor, nutre e reconstrutor, tá certo? Então, assim, vocês viram aqui que as máscaras, geralmente, elas abarcam, geralmente, as três etapas do cronograma. Mas, eu quis trazer para vocês aqui, máscara puramente hidratante, máscara bem voltada para preenchimento, máscara voltada mais para reconstrução mesmo. Então, assim, tem várias opções aí, nacionais. Tem máscara da Forever List, de SOS, né? Nesse caso, seu cabelo fica emborrachado. Enfim, aqui nacionais, gente, tem muita coisa, né, gente? Mas, assim, eu quis trazer esse aqui porque são os produtos que eu usei, assim, eu senti, assim, nossa, aquele rezado, assim, punk, sabe? Pá! Então, são muito, muito bons mesmo. Mas, se você tiver aí alguns produtos na sua casa que você já... Ah, eu sei que isso aqui dá um bom nível de hidratação, esse reconstrutor, essa nutrição, você usa. Só trouxe aqui alguns exemplos, tá? Então, foi esse aqui o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui dicas também de produtos que vocês usam, que vocês gostam, que vocês amam. Que eu vou sempre adorar saber e sempre vai estar ajudando aqui muitas pessoas. E se você está chegando aqui agora no meu canal, se chama muito bem-vindo. Se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Mais uma vez, gente, muito obrigada por assistir. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!